A Cidade de Picos ganha um novo empreendimento no Piauí Shopping, a loja confort que traz estilo e conforto em peças íntimas, meias, roupas para academia e para prática de esportes. É uma loja que hoje nós abrimos apenas com a marca Lupo, são todos os segmentos desde a linha infantil, masculino e feminino, até a linha adulta também, masculino e feminino. E é uma empresa que está há mais de 100 anos no mercado, uma empresa consolidada, que oferece artigos confortáveis, básicos, de necessidade de toda mulher e todo homem que precisa de artigos íntimos confortáveis. A Lupo, ela tem essa já credibilidade no mercado dos produtos que ela oferece, que são extremamente duradouros e de extrema qualidade. Então a gente sabe que aqui em Picos não tínhamos ainda uma loja completa com todos esses artigos e apareceu essa oportunidade de oferecer isso para Picos e a gente está aqui agora. A loja também investiu em um acessório indispensável em tempos de pandemia, as máscaras de proteção facial. A marca Lupo traz opções confortáveis e seguras. A Lupo saiu até na frente da produção dessas máscaras, desde o início da pandemia eles conseguiram confeccionar uma máscara de um modelo super confortável, que realmente protege contra o vírus da Covid, de fato protege, mas além de tudo é uma máscara super confortável, fácil de limpar e é um sucesso as máscaras hoje. Para a jovem empreendedora, a confort é uma aposta para a economia da cidade de Picos. Acredito que a gente vai se sair super bem na cidade, porque o Picoense também gosta de produtos de qualidade, de conforto e eu acredito que tem tudo para dar certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.